Aumenta o som do faredão 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 Bora Vitão, bora Vitão Meu maestro Vitão, pra cima Tô apaixonando Agora meu parceiro Tafarel do Barco, boto Almirante Tamandaré Equipe Grêmio de São Jorge, Lago Grande Ao pegar esse avião Me deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Eu só queria te dizer Eu amo você Eu amo 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 Eu confesso que chorava Tô saudade de você E você não me escutava Eu só queria te dizer Eu amo você Eu amo 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 Eu amo você Arrocha, 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 uns bacana Pra machucar seu coração Agora meu parceiro Gabriel Costa, pra cima vem Meu amor, me arrependi De ir pra longe de você Coisa de Deus, sobrevivi Eu só queria te dizer Eu amo você, eu amo 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 Eu amo você Pra machucar seu coração Forrós bacanas Agora de mara percursa E terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz e me pertei Que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mão dadas contra alguém Jogando na tua cara que eu te superei Doeu, eu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar por cima Indo de água abaixo, assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ouvindo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Tão quilates não morde Tão quilates não morde Arrochando, arrocha Ai meu coração E terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz e me pertei Que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mão dadas contra alguém Jogando na tua cara que eu te superei Doeu, eu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar por cima Indo de água abaixo, assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ouvindo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Tão quilates não morde Tão quilates não morde Vem me ver amor Estou aqui na solidão É você que eu quero dentro do meu coração Tens a chave em mim A senha do teu coração A senha, amor Quero a senha A senha de acesso à nossa paixão A senha, a senha A senha, a senha do teu coração A senha, amor Quero a senha A senha de acesso à nossa paixão Vem me ver amor Estou aqui na solidão É você que eu quero dentro do meu coração Tens a chave em mim A senha, a senha do teu coração A senha, amor Quero a senha A senha de acesso à nossa paixão A senha, a senha A senha do teu coração A senha, amor Quero a senha A senha de acesso à nossa paixão Pega as suas coisas e vem morar Na minha vida Tu tem tudo Que eu procurei Quero ser feliz contigo Eu quero ser Seu ombro amigo Tu tem tudo Que eu procurei Mas olha, nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha, nós Também somos humanos E sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A luz Em direção A luz Pra machucar seu coração Ai meu coração Bora ler meu amor Isso é porró dos bacanas Pega as suas coisas e vem morar Na minha vida Tu tem cara De tudo De tudo Que eu sonhei Eu quero ser feliz contigo Eu quero ser Seu ombro amigo Tu tem tudo E eu procurei Mas olha, nós Às vezes tropeçamos E tem dias E quase caímos Mas olha, nós Também somos humanos Sorrimos E também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A luz Em direção A luz A rocha, bebê! Forrós bacanas Pra machucar seu coração Pra apaixonar seu coração Olha o nosso sofá Na caixa de túnel A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem Seu coração E pedindo pra voltar Mas ainda vem A solidão Que te lembra Foi muito errado a sua decisão De mudar de inquilino Do seu coração Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena Da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave Do seu coração Original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu E arrochando Por a juventude do pere Forrós bacanas Ai meu coração O nome dele A caixa de tudo A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem A solidão Que te lembra Foi muito errado a sua decisão De mudar de inquilino Do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena Da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave Que tem a chave Do seu coração Original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena Da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave Do seu coração Original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Bora se apaixonar Justamente com o Porrotas Bacanas É show Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Oh, oh, oh Me leva pra casa No amor Sempre fui bandido E agora que sou perdido Oh, oh, oh Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Nascer de ver o sol nascer Sem ter você Sem ter você do lado Hoje eu sei E dei Sempre a pessoa errada Que o amor Enganhei Só eu sei Hoje eu sei E achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Oh, oh, oh Me leva pra casa Me leva pra casa E aí Esse é o musicão Dos casais apaixonados A rocha Já sei de ficar sozinho Na rua Na rua Na rua não tem carinho E aí Se tem que perder o sol nascer Sem ter você do lado Sem ter você do lado Hoje eu sei E me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei, só eu sei Pois eu sei e achei quem eu tanto procurava Meu amor, é você Me leva pra casa É só sucesso, fotos bacana Vamos lá pra galera do Juventude do Pérez, vai! Pra machucar seu coração, com a Robs Bacana Agora meu parceiro, Gabriel Costa Há uma chance pra gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois Em algum lugar Quando o homem e mulher Se deixa levar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós Vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai Quando o homem e mulher se deixam levar É fácil viver Mas há uma estação Onde o trem tem que parar Eu tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Porque é só assim Que se pode inventar Que se pode inventar Oh, ah, quando o homem e mulher se deixam levar Não há força que os separe 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 Mas há uma estação Forrós bacanas Pra tocar no seu paredão Forrós bacanas Pra machucar seu coração Dá paixona, filha, vem Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Se é pra sempre Isso é amor Uma doce mentira Oh, baby Mas quando está só Se morde de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você, oh, baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Eu sei que tu pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Amar assim Deixa mais dizer adeus Já não é mais Uma grande surpresa Viver assim É se mordei de amor Chama a bitão Forrós bacanas Bracinho, bebê Um, dois Tchá, tchá, tchá Chega o forrós bacanas Para a bitão Se eu te pegar em casa Pra ir pro forró de carro Tu gosta minha novinha? Adoro Me amarro Tá todo mundo Bebo, tem solteiro E tem casado Tu gosta minha novinha? Adoro Me amarro Se eu te pegar em casa Pra ir pro forró de carro Tu gosta minha delícia? Adoro Me amarro Tá todo mundo Bebo, tem solteiro E tem casado Tu gosta minha novinha? Eu adoro Me amarro Você já tá pronta Eu tô passando aí Eu tô passando aí Eu tô passando aí Chama a Taisa, Micas, a Carol e a Gabi Pra todo mundo ir Pra todo mundo ir Olha que você já tá pronta Eu tô passando aí Eu tô passando aí Eu tô passando aí Chama a Taisa, Micas, a Carol e a Gabi Pra todo mundo ir Vem, 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 vem Vou tirando onda sentada do teu lado Vendo DVD no papo reclinado Vou tirando onda sentada do teu lado Tacando de amor Quando eu vou taponado Mas antes do forró A gente passa lá no posto Tá todo mundo louco Tá todo mundo louco Antes do forró A gente passa lá no posto Tá todo mundo louco Tá todo mundo louco Se eu te pegar em casa Pra ir pro forró de carro Tu gosta minha novinha? Adoro Me amarro Tá todo mundo Bebo, ter solteiro e ter casado Tu gosta minha novinha? Eu adoro Me amarro Forrós bacanas MC Estúdio gravando tudo Para o Marquinho Se eu te pegar em casa Pra ir pro forró de carro Tu gosta minha morena? Adoro Me amarro Pra todo mundo Bebo, ter solteiro e ter casado Tu gosta minha novinha? Adoro Me amarro Se eu te pegar em casa Pra ir pro forró de carro Tu gosta minha novinha? Adoro Me amarro Pra todo mundo Bebo, ter solteiro e ter casado Tu gosta minha novinha? Adoro Me amarro Você já tá pronta Eu tô passando aí Eu tô passando aí Eu tô passando aí Me chama pras amigas A Carol e a Gabi Pra todo mundo ir Pra todo mundo ir Olha que você já tá pronta Eu tô passando aí Tô passando aí Tô passando aí Me chama pras amigas A Carol e a Gabi Os 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 Tá todo mundo louco, tá todo mundo louco Mas antes do porra a gente passa lá no curso Tá todo mundo louco, tá todo mundo louco Porras bacanas Pra seu bebê Pra tocar no seu paredão Eu queria um homem pra dar lipo e silicone Eu queria um homem pra dar lipo e silicone Mas eu queria um homem pra dar lipo e silicone Eu queria um homem pra dar lipo e silicone Eu já cansei de malhar pra ver se fico sarado Deixei de comer tudo e só tô na salada Minha vida é assim, dieta e malhação Quando eu tô na balada só parece paixão Eu já cansei de malhar pra ver se fico sarado Deixei de comer tudo e só tô Minha vida é assim Quando eu tô na balada só parece paixão Eu quero um homem que cuide de mim Que me faça feliz E que seja assim Eu queria um homem pra dar lipo e silicone Mas eu queria um homem pra dar lipo e silicone Eu queria um homem pra dar lipo e silicone Eu queria um homem pra dar lipo e silicone Eu queria um homem pra dar lipo e silicone Eu queria um homem pra dar lipo e silicone Eu queria um homem pra dar lipo e silicone Eu já cansei de malhar pra ver se fico sarado Deixei de comer tudo e só tô na salada Minha vida é assim, dieta e malhação Quando eu tô na balada só parece paixão Eu já cansei de malhar pra ver se fico sarado Deixei de comer tudo e só tô na salada Minha vida é assim, dieta e malhação Quando eu tô na balada Eu quero um homem pra dar lipo e silicone Eu quero um homem pra dar lipo e silicone E que seja assim Eu queria um homem pra dar lipo e silicone Eu queria um homem pra dar lipo e silicone Mas eu queria um homem pra dar lipo e silicone Eu queria um homem pra dar limpa e silicone Bora, Coutinho! Bora dançar! Bora! É só sucesso! É pra tocar no seu faredão Pode bater mais! Chega mais! E quando ela chega para o baile de vestido de dead hair Ela é tipo um paniquete, destacando a capa das ex-poderosa Maravilhosa, por onde passa incomoda, por onde passa incomoda Enjoada na mente blinda, não só bebe tequila enxugando atarras Não deixa pra quente, é bandido experiente Entra em cena e rouba a cena E nunca amarela a cena, nunca amarela a cena E quando ela chega para o baile de vestido de dead hair Ela é tipo um paniquete, destacando a capa das ex-poderosa Maravilhosa, por onde passa incomoda, por onde passa incomoda Enjoada na mente blinda, não só bebe tequila enxugando atarras Essas minas de água quente, é bandido experiente Entra em cena e rouba a cena E do camarão a cena A cena, filha Olha se é pra tu parar de sentar e subir Se liga aí novinha, essa é mais uma pra curtir Lançando coisa nova, atendendo seu pedido A novinha tudo doida na dançada vai caindo Se é pra tu parar de sentar e subir Se liga aí novinha, essa é mais uma Lançando coisa nova, atendendo seu pedido A novinha tudo doida na dançada vai caindo Vai caindo, 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 caindo A mesma coisa aqui no chão, agora mandou destino Vai caindo, 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 caindo Vai caindo, caindo, caindo A mesma coisa aqui no chão, solinho do Vitão Chegou forroz bacana, bebê Pra estourar na sua JBL, filha Se é pra tu parar de sentar e subir Se liga aí novinha, essa é mais uma pra curtir Lançando coisa nova, atendendo seu pedido A novinha tudo doida na dançada vai caindo Se é pra tu parar de sentar e subir Se liga aí novinha, essa é mais uma pra curtir Lançando coisa nova, atendendo seu pedido A novinha tudo doida na dançada vai caindo Desce, desce até o chão, bebê Caindo, caindo, caindo Vai caindo, caindo, caindo Vai caindo, caindo, caindo A mesma coisa aqui no chão Agora mudou o destino Caindo, caindo, caindo Vai caindo, caindo, caindo Vai caindo, caindo, caindo A mesma coisa aqui no chão Desce no salinho do bitão Olha eu não sou patricinha Eu sou casa porroseira Eu vivo nos pés de céu Bebendo só na zoeira Vou pra noite bronzinha Bem vestida e perfumada Se eu te pegar carotão Te deixo de quatro, bota a pressão Te pego de jeito, bota a pressão Bota a pressão, bota a pressão Te pego de jeito, bota a pressão Bota a pressão, bota a pressão Te pego de jeito, bota a pressão Bota a pressão, bota a pressão Tem que embarcar na cadeira Vou te levar pro forró Dançar, te deixar doidão Vou te pegar carotão Te deixo de quatro, bota a pressão Te pego de jeito, bota a pressão Bota a pressão, bota a pressão Vão bota a pressão, bota a pressão Na brisa sem fazer alarde Travado bruxo só tem menino selvagem Que te fode e sem massagem Toda que eles gostam que nós não tem piedade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque assulto Nós gostamos quando fica escuro Pode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque assulto Nós gostamos quando fica escuro Pode, 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 coloca, coloca tudo Em nome de MR Distribuidora Monte do Dozane Bora curtir Bora dançar Uh! O que você não é legal não vai Bambuio, bambuio vai ser de verdade A nossa foda é limão do rádio Tá tudo mudando, não aguento voltar Na brisa sem fazer alarde Travado bruxo só tem menino selvagem Que te fode e sem massagem Toda que eles gostam que nós não tem piedade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque assulto Nós gostamos quando fica escuro Pode, 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 coloca, coloca tudo Ai! Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque assulto Nós gostamos quando fica escuro Pode, 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 coloca, coloca tudo Bora, meu amigo Bonjuí Santos e Suruaca Aquele abraço É sucesso Vai! Bora, nossos patrocinadores Equipe por Malte Meu amigo Euler Creme de São Jorge Lago Grande Chegamos, o diferente é pra esconder A gente de chapéu e bota Traiada, adorizante De camisa, de brilhante Atualizando a moda Eu vivo na brigada De galo, de caro, pô, de cavalo Do tipão da roça As partes acham bonito Mas vou falar o estilo que a gente gosta As meninas da pecuária É top, é top Quando o Berrante toca É mulherada no galope Quando o Berrante toca É mulherada no galope As meninas da pecuária É top, chama! Quando o Berrante toca É mulherada no galope Quando o Berrante toca É mulherada no galope Galopa, 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 não para Eu gosto é do galope Das meninas da pecuária Galopa, galopa, galopa Tô calado no galope das meninas da pecuária Galopa, galopa, galopa É das meninas da pecuária Galopa, galopa, galopa Tô calado no galope das meninas da pecuária E em nome de família Barroso E se a corra dos bacanais Aumente o som do faredão Chegamos, o diferente é fazer conhecer a gente de chapéu e bota Traiada, adolescente, de camisa, de brilhante, atualizando a moto Eu vivo na brigada, engano, de caro, porro, de caro e sem ponta rosa A jovem acha o bonito, mas vou falar o ensino que a gente gosta As meninas da pecuária é top, é top Quando o berrante toca a mulher anda no galope Quando o berrante toca As meninas da pecuária é top, é top Quando o berrante toca a mulher anda no galope Quando o berrante toca a mulher anda no galope Galopa, galopa, galopa Eu cansei do galope das meninas da pecuária Galopa, galopa, galopa Não para, tô calando nos galopes da menina Galopa, galopa, chama Eu cansei do galope das meninas da pecuária Galopa, galopa, galopa Tô calado no galope das meninas da pecuária O nome dela é Camille Bora, continuando a dançar Bora, menino Pré de Santarém Vai! É sucesso! Pra machucar seu coração Com a volta dos bacanas Apaixona não, filha E não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor Se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô Atende o telefone, por favor Alô O que que custa você me dizer alô Alô Atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer E não custa nada você me atender Eu tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando E aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular E pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor Se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô Alô Do seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Pra cima, bebê Pra cima, bebê Pra cima, bacanão Perdido na putaria Com várias bebezinhas Fazendo sacanagem no lugar Perdido na cachorrada Só cerveja gelada Não tô valendo nada Então joga Tô balançando Balança Balança esse fofo, bebê Joga esse fofo, nenê Joga esse fofo, bebê Joga esse fofo Ai, 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 ai E joga esse fofo, bebê Joga esse fofo, nenê Joga esse fofo Vem, vem E no swing dos bacanas Olha que tu vai balançar No swing dos bacanas Que tu vai, vai Mas ela pode, 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 pode sentar Mas ela pode, pode, pode Pra cima Mas ela pode, 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 pode sentar Mas ela pode Senta, delícia, senta Agora vem pra ser Lucas Da ProEstar S&M Isso é fofo, bacana MC Estúdio Perdido na putaria Com várias bebezinhas Fazendo sacanagem Em lugar Perdido na cachorrada Só cerveja gelada Não tô valendo nada Então joga Tô balançando Balança Balança esse fofo, bebê Joga esse fofo, nenê Joga esse fofo, bebê Joga esse fofo Ai, 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 ai Joga esse fofo, bebê Joga esse fofo, nenê Joga esse fofo pra cima E no swing dos bacanas Olha aqui, tu vai balançar No swing dos bacanas Tu vai balançar Mas ela pode, 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 pode sentar Mas ela pode, pode, pode Senta, filha Ela pode, 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 pode sentar Mas ela pode Senta Senta, bebê Bora, meu parceiro Galto Santos de surocar com nós Pra cima, bebê Meu parceiro Euridias No pé do chão MC Estúdio gravando tudo Isso é forró dos bacanas Bora, Bintão, bora, Bintão A gente acabou de fazer amor E eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Juro que nunca pensei O sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em teu corpo Teu beijo é meu vício Teu cheiro, teu gosto Mas quando acaba a noite O vazio vem Eu vou pro braço de outra pessoa Ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais do coração Mas pra dar certo, essa é a minha condição Ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente A gente acabou de fazer amor E eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei E o sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro, seu gosto Mas quando chega a noite O vazio vem Eu vou pro braço de outra pessoa Ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Sei que vai doer demais do coração Mas pra dar certo, essa é a minha condição Mas pra dar certo, essa é a minha condição Ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Juro que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Sei que vai doer demais do meu coração Mas pra dar certo, essa é a minha condição Ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Pra machucar seu coração Vem, eu sou brinquedo, bacana Bora, Bintão, Bora, Bintão